A gente acha que já viu de tudo e acaba se surpreendendo com tantas notícias pelo DF e pelo entorno. Olha só essa história. A mãe de uma criança de dois anos e o avô dessa criança foram presos, acusados de estuprarem esse menino de apenas dois anos de idade. Isso lá em Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal. Os dois, tanto a mulher quanto o pai dela, avô da criança, se aproveitaram. Aproveitavam da vulnerabilidade da criança, momentos que estavam sós ali, para cometer o estupro dessa criança, estupro de vulnerável. A denúncia chegou aos policiais civis ali da região e prenderam os suspeitos de cometerem estupro de vulnerável. Meu querido Wagner Relâmpago, é cada coisa que a gente vê nesse entorno e no Distrito Federal, hein? Mas agora os dois estão à disposição da Justiça.